Bom galera, bem-vindo mais um vídeo de vida de técnico, estou com esse notebook aqui ASUS é o modelo dele é K43E, então o que a gente vai fazer aqui agora é uma instalação do Windows 7 de fábrica, vamos fazer um reset nele para as configurações que veio de fábrica, para fazer esse tipo de recurso, basta apertar a tecla F9 no boot, se você quiser instalar o Windows 10 aí você tem que baixar o Windows 10 no site da Microsoft, tem aí no canal o vídeo como baixa e grava no pendrive ou no DVD, mas no nosso caso aqui vai ser diferente, primeiramente você vai ter que salvar os seus arquivos, se você quiser confiar também no backup da ASUS mesmo no programa dela, também pode ir por sua conta e risco, mas eu recomendo você ter um HD externo e salvar esses arquivos antes no HD, caso você não tenha importância nos seus arquivos, então segue em diante, então primeiramente Power e F9 é a tecla de recover, ele vai dar essa primeira tela aqui, diagnóstico e também Windows setup EMS, que é o Windows padrão de fábrica, Windows 7 se não me engano Home Premium, acho que é Home Basic, uma versão mais simples do Windows, então ele vai dar andamento aqui na instalação, nessa próxima tela aqui nós temos a opção de linguagem, vamos escolher aqui português, vou ver se tem Brasil, português, Brasil, Brasília e português, avanço, vou focar mais aqui, ele está dando aqui as opções, português, falando que o assistente funcionará apenas em notebook e ASUS e não irá funcionar com outro sistema de computadores, tá? Lembrando que se o seu computador tiver as partições originais, isso aqui vai dar certo, se caso não der certo, você vai ter que ir para a parte de baixar o CD, pode baixar o Windows 10, que é a opção de gravar pelo pendrive ou DVD, nesse caso aqui, vamos aqui recuperar o Windows apenas na primeira partição, recuperar o Windows em todo HD e recuperar o Windows em todo HD com duas partições, nesse caso a primeira opção aqui, se você tiver uma outra opção de backup, você usa ela, se usar aqui, se tiver nessa outra opção, nessa outra partição, está aqui, recuperar o Windows em todo HD, significa que ele vai apagar tudo, né? E recuperar o Windows em 2 HD, caso você tiver o HD particionado e as duas partições, se você quiser limpar ela, eu vou pôr essa aqui, recuperar, eu posso colocar essa aqui também, que só tem uma perdição também, então vou pôr essa aqui primeiro, isso irá restaurar as aplicações pré-instaladas no estado original de fábrica, ou seja, vai apagar todo o programa que você instalou depois de você formatar, avanço, você tem certeza que deseja reiniciar a operação do processo agora, concluir sim, ele vai demorar um certo tempo e irá fazer essa instalação aí do próprio Windows, então galera, vai demorar um pouco, ele vai fazer o sistema aqui automaticamente, qualquer novidade eu vou mostrar aqui para vocês, tá? bom galera, está finalizando já, após a tela aqui, ele faz a finalização aqui de usuário e e também os programas padrões bom, agora finalizando aqui, usuário, idioma bom, agora finalizando aqui, invisible tá o barra do bing que bosta então galera que ta finalizando bom galera aqui ta o windows default instalação dele, como veio de fábrica se tiver algum programa aqui que não te interessa você pode remover e ai ta ok padrão então galera é isso ai se você gostou do vídeo ai quiser se inscrever no canal se não for inscrito inscreva-se se quiser receber notificações clique no sininho e brevemente terá mais vídeos como esse aqui então galera valeu ai pela visita um abraço a todos falou e aí ooo